Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã O Papa Francisco abriu ontem um evento de grande importância para a vida da Igreja inteira A Assembleia do Sínodo dos Bispos a respeito da juventude e também do discernimento vocacional É uma Assembleia que vai durar por três, quase quatro semanas De grande importância para a Igreja O tema da juventude A juventude precisa ser encontrada, descoberta, valorizada pela Igreja E o texto chamado Instrumento de Trabalho do Sínodo Apresenta um pouco a linha daquilo que já estão começando a trabalhar o Papa junto com os Bispos E outros assistentes a essa Assembleia Sinodal O método escolhido foi o chamado método do discernimento E é bom que nós aprendamos os passos desse método do discernimento Até porque ele se aplica, por exemplo, às reuniões que nós fazemos nas paróquias As decisões que temos que tomar Vale para as pastorais, para os movimentos, para as comunidades E é muito bonito E o instrumento de trabalho explica um pouco como acontece esse processo de discernimento O primeiro passo do discernimento está marcado por um verbo Reconhecer Imediatamente vem à mente o relato de Emmaus Onde se diz que eles abriram seus olhos e o reconheceram Portanto, é evidente que reconhecer não é apenas um ver genérico ou um simples escutar Mas fala muito mais Deixar-se habitar pela graça para ter a visão do discípulo Uma compreensão da realidade capaz de ver com o coração A inteligência que vem de dentro das entranhas da misericórdia Que se encontra em cada um de nós Reconhecer significa participar do olhar de Deus a respeito da realidade Observando a forma como Deus nos fala através dessa realidade Daí, rezar para que nesses dias Os bispos do sínodo Junto com o Papa Saibam reconhecer Olhar com olhar de misericórdia Com uma visão bonita A situação da juventude Na igreja e no mundo Segundo passo do discernimento Chama-se interpretar Vamos guardar Primeiro passo é reconhecer Segundo passo é interpretar A realidade é muito mais importante do que as ideias Mas as ideias se tornam necessárias Quando aparecem nelas O chamado que vem da própria realidade Nós temos necessidade De um ponto de referência Para interpretar a realidade Ao contrário Nós nos tornamos superficiais É necessário aprofundar Também no nível bíblico E da compreensão humana Na parte teológica Da concepção da igreja Também a parte pedagógica e espiritual As boas ideias Iluminam Esclarecem Conseguem Conseguem Desatar Nós Ajudam A fazer com que Tudo Venha à tona Vencemos a confusão Resolvemos a fragmentação Chegamos a ter uma visão integral E sinfônica Pensem numa Uma orquestra que toca uma música Onde todos aqueles sons São harmonizados Então Aprender a interpretar Para tanto É necessário Que a gente Aprofunde as coisas As razões das pessoas As situações em que Elas se encontram Os problemas que vivem Então Aprender a interpretar Se nós começamos Reconhecendo Agora queremos Interpretar Interpretar A luz Da revelação A luz Da experiência Da igreja A luz Da força Da palavra de Deus Então a gente comece A entender O sentido Dos acontecimentos As motivações Que estão atrás De atitudes De pessoas Pode acontecer Com relação A juventude Que nós façamos Julgamentos Precipitados E as vezes Não somos capazes De verificar Atrás de palavras De gestos De reações Dos nossos jovens O que pode estar Como base Por trás De tudo aquilo Que nós vemos Faz-se necessário Um amadurecimento Da nossa parte Para saber Interpretar as coisas E não julgá-las Assim Com Uma superficialidade Que acaba Destruindo Muitas coisas O terceiro passo Do processo De discernimento Se concentra Na necessidade De eleger De escolher Depois de reconhecer E interpretar A fase Mais delicada E importante É tomar Decisões Valentes À luz Do caminho Percorrido Decisões Corajosas O discernimento Pode correr O risco De ficar Numa análise Interminável De muitas Interpretações Que não chegam A nenhum termo Quer dizer Não chegam A decisões Corretas Concretas Proféticas Práticas Você já percebeu Que muitas Vezes De propósito No final Da homilia Eu peço O povo Para se assentar Um pouco E fazer silêncio E com frequência Eu proponho Esta pergunta O que será Que Deus quer Que grave Em meu coração Daquilo que nós Estamos vivendo Na missa De hoje No fundo Qual é o desejo Que o bispo tem É que cada Cada um De nós Começando Dele Que faça A pregação Que cada um De nós Encontre Também A forma De colocar Em prática Aquilo que Foi lido Ouvido Refletido Meditado Então Você reconhece Os problemas Isso vale Para qualquer Caminho De discernimento Uma comunidade Que se reúne E está passando Por dificuldades Então Vamos reconhecer Vamos ver as coisas Vamos entender Direitinho O que acontece Vamos Como se fosse Falar assim Vamos tirar Uma fotografia Da situação E reconhecer Que Deus Está atrás De tudo isso Com a sua bondade Com o seu amor Esse é o primeiro Passo Depois de Reconhecer Então não é olhar Superficialmente Mas conhecer Por dentro Nós damos O segundo passo E este é A nossa capacidade De interpretar Então nós Escutamos uns Aos outros Nós pedimos Opinião Nós nos colocamos Em oração Para interpretar O que será Pensando outra vez Na juventude Como os bispos Do sínodo Estão pensando Nesses dias O que será Que se encontra Por trás De tudo aquilo Que a nossa juventude Está vivendo Coisas que nós Criticamos Ou coisas que nós Aceitamos E daí por diante Qual a interpretação Que nós devemos fazer À luz Da vontade De Deus Não se trata De interpretar Somente com a nossa Capacidade Tantas vezes Limitada Mas na oração Perguntar O que Deus Pensa A respeito Dos acontecimentos Aí o terceiro passo Escolher Tomar decisões Começar Começar Uma vida nova Ser Diferente No jeito De nós Agirmos A partir Daqueles Acontecimentos Eu posso Fazer um processo De discernimento Até A partir De coisas Por exemplo Que a gente vê De notícias De jornal Não sei Se nós Poderíamos Aplicar Também A situação Social e Política Em que nos Encontramos Para fazer Um bom Dissernimento Reconhecer As coisas Que estão Aí Boas E ruins Dificuldades Aprender A interpretar Não interpretar As coisas Apenas A partir Das eventuais Pesquisas Ou a partir Das opiniões De tantas E tantas Pessoas Mas escutar Dialogar Aprofundar Deixar Que a palavra De Deus Nos ilumine Então Aí nós vamos Escolher Aí nós vamos Tomar as decisões E estas Certamente Servirão Para nós Darmos os passos O que os bispos Estão fazendo No sínodo De repente Pode ajudar Nos também Naquele processo Doloroso Que esperamos Seja Um parto Feliz Para a situação Do nosso país Queremos rezar A oração Que o Papa Francisco Fez Para este sínodo Dos bispos A respeito Da juventude Senhor Jesus A tua igreja Neste sínodo Dirige o olhar A todos os jovens Do mundo Pedimos Que com coragem Assumam a própria vida Olhem para as realidades Mais bonitas E mais profundas E conservem Sempre um coração Livre Acompanhados Por guias Sábios E generosos Ajuda-os A responder Ao chamado Que tu diriges A cada um deles Para realizar O próprio projeto De vida E alcançar A felicidade Mantenha aberto Seu coração Aos grandes sonhos Tornando-os Atentos Ao bem Dos irmãos Como discípulo Amado Também eles Permaneçam Ao pé da cruz Para acolher A tua mãe Recebendo-a Como um dom De ti Sejam testemunhas Da tua Ressurreição E saibam Reconhecer-te Vivo Ao lado deles Anunciando com alegria Que tu és o Senhor Amém Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Minha saudação Hoje No dia De São Francisco De Assis As paróquias Que tem São Francisco Como padroeiro Paróquia de São Francisco Aqui onde trabalham Os frades Capuchinhos A paróquia de São Francisco No Tapanã Paróquia de São Francisco Em Quaraci Paróquia de São Francisco Das Ilhas Minha saudação A todos os frades Franciscanos Capuchinhos Ou Frades menores Também as Congregações femininas Que tem São Francisco E Santa Clara Como referência Um abraço Um abraço a todos Afim de que o exemplo Do Santo de Assis Daquele que Numa aparente ingenuidade Nos ajudou a amar Todas as realidades E reconhecer a ação De Deus em tudo Que o seu exemplo E a sua oração Nos ajudem No dia de hoje Um abraço Hoje eu celebro a Santa Missa Da festa de São Francisco Na paróquia de São Francisco De Assis Do Tapanã Amanhã celebrarei Na paróquia de São Francisco Das Ilhas Lá com o padre José Hildo Que começa um bom trabalho Nessa paróquia E os outros bispos Estamos todos girando Para irmos Às várias festas De São Francisco Perguntas que as pessoas Nos enviaram Domingas Santos Gostaria de saber Quando somos ministros Da comunhão O que pode O que não pode Bom A primeira coisa Para que alguém Seja ministro Da comunhão Eucarística É o seu comportamento De vida cristã Uma pessoa Que estivesse Vivendo De uma forma Irregular Uma pessoa Que não estivesse Por exemplo Serena No seu matrimônio Na fidelidade Ao matrimônio Ela não daria Bom exemplo Então não poderia Estar nessa função De ministro da comunhão Então a primeira coisa É o comportamento Moral É o bom exemplo Mas O que é que O ministro Ou a ministra Da comunhão Eucarística Pode fazer Deve ajudar A dar a comunhão Na santa missa Deve levar A comunhão Aos enfermos Pode presidir Uma celebração De encomendação De exéquias O ideal É que a gente Tivesse também Ministros Próprios Para exéquias Não temos ainda Em todas as paróquias Mas já temos Em vários lugares Então O ministro Não vai fazer O papel do diácono Por exemplo Não é papel dele Ou dela Fazer a leitura Do evangelho Não Cada um Na sua função Realize-a bem Com disposição Com muita seriedade E é claro Cabe aos ministros E ministras Da comunhão Eucarística Ter este zelo Na paróquia Conservando Cuidando Do sacrário Da reserva Eucarística Ajudando as pessoas A terem esse respeito Essa adoração Diante de Jesus Eucaristia Marcelo Pamplona De Belém Pergunta Por que os crismandos Por que os crismandos Recebem o óleo Qual é a função dele Marcelo A palavra crisma Quer dizer Ungido Ungido É Cristo Crisma É unção É símbolo Da ação Do Espírito Santo O salmista Diz como o óleo Que desce da cabeça Pela barba de arão Se é assim O amor de Deus Que vem até nós Então o óleo Na unção Que se faz Na crisma Como também Em outros Sacramentos Onde o óleo É usado Expressa esta ação Do Espírito Santo Bento Castro Para se crismar É preciso Este longo curso Bom Bento Eu não sei A que paróquia Você se refere Mas eu sinto Que Todo o processo Que nós estamos Procurando implantar Da catequese Com inspiração Catecomenal Vai fazer Com que se inicie Desde criança E vai caminhando Passando pelas Várias etapas Agora Eu não sei O que você diz Quando fala De longo curso Talvez seria bom Você conversar Com o sacerdote Da sua paróquia Para verificar O que você pensa Normalmente A gente pede Uma preparação Que dê tempo Para as pessoas Absorverem os conteúdos E serem ajudadas A dar os passos Necessários Na vida Que o sacramento Da crisma Significará Para cada pessoa Que o recebe Lucas Bueno De Anarindeua Para ser diácono É preciso Curso superior Como é feita A seleção Quem escolhe Em quantos anos Acontece a formação Lucas Lucas Até agora Nós funcionávamos Com a escola Diaconal Santo Efraim Ela continuará No entanto Nas próximas turmas Nós pedimos Que os candidatos Ao diaconato Façam o curso Superior De teologia Se Deus quiser No ano que vem Nós teremos Também o curso De teologia Aqui no Polo Santo Antônio Da nossa Faculdade Católica De Belém Então As pessoas Poderão se inscrever Para este vestibular E fazer os Quatro anos De teologia A escola Diaconal Santo Efraim Fará a complementação Na parte sacramental E da prática Da vida diaconal Então essa é a proposta Que nós fazemos A escolha É feita Através da apresentação Da paróquia Através De um período Que a gente chama De propedeutico Quando cada candidato É atendido Num diálogo Numa orientação De uma verificação Para saber Se existe vocação Real Naquela pessoa Que vai receber No futuro O sacramento da ordem No grau Do diaconato Para ser diácono Pergunta Sérgio Matos Para ser diácono É preciso ser casado Quando haverá Outra turma Veja só Sérgio Nós Na Arquidiocese De Belém Fizemos a opção De ordenar Para o diaconato Permanente Pessoas que já Tenham Uma experiência De vida Matrimonial Pelo menos Dez anos De casados É claro Com uma vida Comprovada Na vida Junto com a sua esposa E com seus filhos Então precisa ter Trinta e cinco Anos de idade E aquele tempo De vida matrimonial Para ter A maturidade Nós Começaremos Uma outra turma Assim que tivermos O curso O número suficiente Para o curso De teologia À noite No Polo Santo Antônio Porque é claro Como o diácono Deve ter O seu trabalho É muito complicado Que ele Faça o curso De teologia Na parte da manhã Ainda que seja possível Maria Augusta De Belém Pergunta A igreja está Preparada Para o novo Momento Político Não sei se tem Alguém preparado Viu Maria Augusta A confusão É tão grande A situação É que vivemos É tão desafiadora Que eu não sei Se alguém Está bem preparado O que a igreja Procura fazer Ajudar as pessoas A amadurecerem Na sua capacidade De discernimento Já disse isso Outras vezes A igreja Não só Arquidiocese de Belém Mas a igreja No Brasil Não assumiu Posições A favor De candidato A BUC Em qualquer cargo Cabe a cada pessoa No seu juízo Na sua liberdade Fazer as suas escolhas Eu já passei Várias vezes Os critérios Valor da vida A retidão A ficha limpa Quer dizer O passado Do candidato O que ele fez O que ele não fez Então Todas essas coisas Precisam ser levadas Em conta Senão Nós vamos Contribuir Não para o Aperfeiçoamento Do processo Democrático Mas para a sua Deterioração Selma Maria Por que muitos padres Pregam o amor E a justiça E ainda assim São afetados Por doenças Do espírito Como a depressão E a ansiedade Selma Maria Jardim Eu quero lhe pedir Licença Para dizer uma coisa Fosse eu médico Ou já ouvi vários médicos Observando isso Precisamos ter cuidado Porque a depressão Tem causas físicas Ansiedade também Então a pessoa Tem que ser tratada Medicamente Então os padres Como você e eu também O bispo O leigo A leiga Todos devemos Ter o amor Pela justiça O amor Pela caridade Tudo isso Nós devemos fazer Agora Não vamos Ficar chamando De doenças Do espírito Porque senão Nós criamos Um peso Terrível Na cabeça Das pessoas Quantas pessoas Eu acompanho E dialogo E ajudo Para que essas pessoas Busquem o necessário Acompanhamento Seja espiritual Seja psicológico Seja profissional Do ponto de vista Da medicina Não vamos criar Um peso Sobre as pessoas Porque realmente Pensemos na depressão A depressão Tem causas Fisiológicas E precisam ser tratadas A ansiedade É claro Tem outras motivações Emocionais Psicológicas Etc Segundo o caso Mas não vamos Chamar de doenças Do espírito Porque senão Essas pessoas Elas vão receber Um peso Sobre a sua cabeça Que é desproporcional Inadequado E é errado Atribuir as coisas Dessa forma Maria de Belém Aqui de Belém O senhor pode falar Sobre o amor HP O Papa Bento XVI A seu tempo Ele distinguiu De forma muito interessante Essas coisas Existem três tipos De amor O amor Filia Quer dizer Amizade Simpatia A aproximação Depois ele fala Do amor Eros O amor entre um homem E uma mulher E depois fala Do amor Agape Ou agape Esse amor Quer dizer A doação Pronta da própria vida Não é Prova maior de amor Do que dar a vida Por aqueles Que nós amamos Então esse amor Agape É aquele amor Que vem de Deus E que é desinteressado Disposto a servir A fazer o bem A todos Anitta Passos O senhor pode explicar Essa parte do texto Que diz Desceu a mansão Dos mortos Será que eu posso Pensar que Jesus Reencarnou É claro Que não se trata De reencarnação Mas de Ressurreição Quando Jesus Está ressuscitado Ele aparece Os seus apóstolos Mas o seu corpo É um corpo glorioso É outra história Reencarnar É voltar atrás Ressuscitar É ir para adiante Nós acreditamos Não na reencarnação Mas na Ressurreição Dos mortos Nós teremos um dia O corpo glorioso Que Deus nos dará E seremos nós mesmos Como diz a escritura Eu mesmo o verei E não o outro Na minha própria carne Eu verei a Deus Meu Salvador É claro Que essa carne Será corrompida Quando for enterrada No entanto Deus nos dará Um corpo glorioso No fim dos tempos Quando nós Participarmos plenamente Da ressurreição De Jesus Laurindo Santarém De Belém O que acontece Com padres Desenvolvidos Em casos De pedofilia Deixam o sacerdócio O Papa Francisco Está tratando Esse assunto Com muito rigor Com o rigor necessário Os casos De pedofilia A primeira coisa Que o bispo Deve fazer E todos os bispos Têm que fazer isso Em casos semelhantes O que nós devemos fazer Nós devemos Interromper O exercício Do sacerdócio Criar uma comissão Adequada E fazer a análise Se a pessoa Depois é considerada Inocente Ela volta Ao exercício Do ministério Caso contrário Então nós temos Que apresentar Ao Papa O pedido De que aquele sacerdote Seja dispensado Do exercício Do sacerdócio Ele continua padre Mas ele não pode Mais exercer O sacerdócio Então o Papa Está tratando Esse assunto Com muito rigor Graças a Deus E nós bispos Também devemos Fazer Caríssimo irmão Caríssima irmã Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém A bênção de Deus